Meu pai é cristão, ele sempre foi, ele teve sete filhos, eu sou o segundo, e aí ele estava no auge, ele estava apaixonado por Cristo naquele momento, e aí ele tentou transmitir isso para mim. E aí eu comprei a causa. A minha fé, depois do momento que eu comecei a estudar bastante a Bíblia, isso com sete, oito anos, eu vi a necessidade de me aproximar mais de Deus. E aí então eu ia em várias denominações e eu aprendia coisas lá que não estavam exatamente de acordo com o que eu estudei. E aí foi, 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 que chegou lá pelos quinze anos, eu de verdade senti uma dor bem forte, porque um Deus que é perfeito, ele não se contradiz. E aí chegou um momento que eu larguei, larguei e falei para Deus, Deus, não vou, não vou, eu só vou quando tu me chamar e me chamar para seguir o evangelho verdadeiro. Então, aí eu fiquei, é triste dizer, mas eu fiquei afastado do meio, da comunhão com mais irmãos, irmãos em Cristo, eu fiquei afastado por dezessete anos. E nesse período que eu fiquei afastado, né, da comunhão com Deus, eu procurei bastante, várias rádios, né, mais de uma, né, eu ficava alternando bastante. E dentre elas a Novo Tempo, né, e eu acredito que a Novo Tempo ela fez um trabalhinho aquele de formiguinha. Pouco a pouco ela foi tocando a gente, né, e ainda que eu ouvisse várias outras rádios gospel, né, que fosse, falava hinos, mas tinha coisas que eram diferentes, né, eram muito parecidas com o mundo. E a Novo Tempo ela tinha essa coisa que trazia calma para a gente, e trazia essa, e traz ainda, né, e ela é diferente, né. Depois que eu comecei a ter esse contato mais com a rádio, daí a gente fica curioso por algumas coisas que são ditas ali, e a gente, eu principalmente, eu fui para o Bíblia Fácil, né, e eles falavam algumas coisas muito coerentes, né, com o que eu aprendi. Outras me chocavam, né, porque a gente, nem tudo a gente sabe, a gente, por mais que eu estudasse bastante, tinha algumas coisas que para mim parecia heresia. Mas chegou um momento que eu fui refutado, assim, por mais, eu sou meio teimoso, não, muito teimoso. E aquilo me convenceu, pela Bíblia eles me convenceram, tá, e de fato a questão do santuário, né, várias coisas que a Novo Tempo prega, e são bíblicas, 100% bíblicas. E através disso a gente pediu, eu pedi o estudo do Apocalipse, né, fiz ele, né, achei bem objetivo, bem didático, assim, a gente consegue compreender, até para uma pessoa que é leiga, minha esposa, ela nunca tinha tido contato com o cristianismo, só eu, e aí até para ela ficou fácil, então a gente, estudando junto, foi bem tranquilo, e através da Novo Tempo, a gente até se uniu, né, a gente começava a assistir algumas coisas junto, a gente ficou mais próximo, né, da nossa família. A minha filha, programação da minha filha há quatro anos ali, mas na época ela tinha um, dois, a gente já colocava ali, e aquilo foi agregando, foi nos unindo cada vez mais, a gente ficava uma, duas horas ali olhando uma programação, assim, a gente queria outra e outra, e a Novo Tempo, ela, sei lá, ela faz uma forma bem única, singular, né.